E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, rapaziada, tô bem de boa, só que eu tô um pouco chateado. É, eu confesso pra vocês que eu tô um pouco chateado. Mas Mike, por que cê tá chateado, cê sempre tá tão de boa? Galera, o negócio é o seguinte, cês tão ouvindo esse ronco? É a XJ? Tá ouvindo, Jack? É o XJ, Jack. XJ tá ali, ó. Ah, o que que tá acontecendo, hein? Vamos explicar pra rapaziadinha o que que tá acontecendo aqui agora, né, Jack? Vamos ou vamos? Então vamos. Mano, eu tava indo no mercado essa semana com a BMW 1200, tá ligado? E eu fui no mercado, consegui chegar no mercado. E aí eu comprei o que eu tinha que comprar lá, sabe? E na hora de eu voltar embora, que eu peguei e montei na moto, eu fui ligar. Mano, quem disse que a moto ligava? A moto não tava dando partida, tá ligado? Não tava dando partida, eu falei, fudiu. Por que que eu cortei de giro com essa moto? Cê parece burro! E aí eu liguei pro Paulinho, que é o meu mecânico, e pedi ajuda pra ele. Falei, Paulinho, pelo amor de Deus, vem aqui agora. Paulinho foi lá, tá ligado? Pegou a moto e levou lá pra oficina dele. E agora, o que que eu tô indo fazer? Tô indo lá. Vamos lá ver o jeito que tá a moto, o que que tá acontecendo, o que que aconteceu, tá ligado? Se deu PT na 1200, se só for um negocinho, mano, tô preocupado, velho, é sério, tô preocupado. Eu quero mostrar pra vocês aqui o aplicativo NoxSecurity. Galera, pra quem quer deixar o celular muito mais rápido, sabe? Não tá contente com aquelas travadinhas que tá dando? O aplicativo NoxSecurity é o aplicativo ideal pra ajudar você nisso. E eu vou explicar aqui por quê. Pra você adquirir esse aplicativo, você vai na Google Play, pesquisa lá, NoxSecurity, já vai aparecer. Você faz o download. Com o NoxSecurity, você consegue escanear o seu telefone e retirar todos os vírus que tiver. Se tiver um, ele vai tirar esse um. Se tiver 50, vai tirar os 50. O negócio é bom. Também tem a função AppLock. Essa função aí, ó, você consegue colocar senha nos seus aplicativos. Sabe? Pra quando, assim, alguém curioso pega o seu telefone e quer abrir lá seu WhatsApp, quer ver suas chamadas. Então, com o NoxSecurity você consegue se livrar disso, mano. Você coloca lá o AppLock, coloca com a senha. Só você sabe a senha, só você entra no aplicativo. E não para por aí, não, mano. Você acha que só dá pra limpar o vírus? Dá pra limpar o celular também. Ele tem a opção pra você fazer uma limpeza no seu celular. Sabe aqueles arquivos, assim, que o pessoal, às vezes, manda? Ou então você acaba baixando sem querer, que fica ali indesejadamente no telefone? Então, dá pra tirar. Galera, baixa esse aplicativo, é sério. Seu celular vai ficar muito mais rápido, muito mais rápido. mesmo. O aplicativo tá disponível pra você fazer o download aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, ó, se você tá cansado aí que seu celular tá com lentidão, tá travando, baixa o NoxSecurity que o negócio vai ficar bom, meu. É sério, eu garanto pra vocês. Vai aqui, ó, na descrição do vídeo. Primeiro link na descrição e faz o download do NoxSecurity. Bom, agora, mano, vamos lá que eu sei que vocês estão ansiosos. Olha aí, gente, que berra. Uh, mano, do céu. É, essa é a raiz, hein? Mano. Olha aí, ó. Ah, vai do céu. Hehehe. Cê é duro, mano. Pô, faz muito barulho, mano. Já tava até meio esquecido. O roncão do Chijotão. Não tá alando. Mano, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos sair do Rio Grande do Zé. O roncão já deu uma esquentada, tá ligado? Então, é só meter baixo. E, com essa lapa, nossa volta já tá do jeito. Vamos ver se já foi mexida, porque, mano, foi ontem à noite, então eu já mandei de amigo hoje. E, de repente, eu pego e já deixo o Chijota lá. Óbvio que eu preciso trocar o óleo, tá ligado? Aí, seis meses que tá com o mesmo óleo. Se eu acabei não rodando aqui, eu vou metrar isso. Eu acho que eu preciso trocar o óleo, né? Não, eu vou trocar o mesmo. Aí, aí. A gente tem que acabar. Flex. Vai ligar aqui, diga. Uh! Aí. Mano. Hehehe. Não, fora, né? Tem a galera com medo que o Chijota tá abandonado. Coitadinho do Chijota, hein, mano? Vocês estão com saudade bem? Uh! 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 Nossa Senhora! Nossa, você já tá com saudade desse Hulk, hein? Mano, uma água e berra, né, véi? Uh! E aí, Jesusinho! Mano, eu andando muito com a 1200, a Chijota ficou menorzinho, mano! Olha a tamanhozinha que a Chijota ficou na minha mão! Você é doido! Uh! 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 Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no Paulinho! Uh! Mano, quer na 1200 pra andar hoje, tá ligado? Quer na 1200 pra andar hoje. Se Deus quiser vai dar certo E vocês tem que deixar o like no vídeo aí Deixa o like que ajuda demais, demais, demais Bom, agora, irmão, o negócio é ir lá mesmo, tá ligado? E eu quero ver se eu faço um vídeo, mano Passando a 1200 no Dinamundo O que vocês acham? Acha que fica legal? Na R&V, né, mano, o final dela, mesmo na cidade Que ela pega o final, né Às vezes pode, né, surpreender a gente Não sei, tá ligado? Tem bastante coisa, hein, que dá pra ver fazendo isso Bom, não esquece de me seguir lá no Instagram Tá aparecendo aqui, ó Mike Moraes, meu Instagram Fico por dentro aí de tudo que eu posto Porque eu posto muita coisa por lá, sabe? Às vezes eu fico sem gostar Mas eu posto bastante coisa Às vezes precisa ver de alguma coisa Antes de sair por lá, tá ligado? É muito importante Bom, vamos fazer o seguinte Chegando lá Nós voltamos a conversar O bagulho fica louco, tá ligado? Sai de 1200 hoje, papai Hoje nós sai de 1200, mano Mas antes, né Só sai no semáforo aqui, né Semáforo já tá até abrindo, meu irmão É só fazer um barulho, tá ligado? Ó Nossa senhora Eita, prelo Não passou de 100 por hora Seu joão, também é muito Muito Chegando aqui Ó 80 machos 80 machos que tem Eita Aqui, meu Seu joão, chegar num dano Vou dar um cortezinho aqui, né Paulinho Nossa senhora Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou ser expulso Os caras vão me xingar, mano Um barulho que eu achei que ia fazer, né Só que precisa tocar interfone ainda Depois de dar sua cortada Ai, ai Tô achando que vai, hein Ué, mas parece que o negócio Ele não tá travando Será? Será, papai? Ai, ai, ai É, gente Vocês vão acreditar O Maia 9Z que tá vindo Ai, o Paulinho Parece que tá lá no autódromo Testando umas motos de corrida, tá ligado? Porque ele é o mecânico dos motos de corrida Ai Ah, perdi a viagem, hein Mano, aproveitar que a XJC já tá abandonada Vocês tá vendo aqui, né Ó, isso aqui, ó Ó a cor que saiu meu dedo Não sei se deu pra ver Vamos dar um tratinho nela, né Coitadinha Tá toda judiada Tá largada Vamos dar um tratinho nela Acho que a XJC não merece Merece tratinho Coitadinha Situação Situação que tá na moto, tio Dá um banhozinho Que daí ela não fica triste, né Dá um banhozinho, então Voltei aqui pra casa E olha o que eu tava falando pra vocês Olha a cor que tá Esse negócio aqui Eu não podia nem tá passando muito dedo Porque pode ser que risca, tá ligado? Fazer isso Isso aqui é onde tem tinta Você não pode passar o dedo com peira Senão risca Então, mano Eu vou fazer o seguinte Vamos pegar esse negocinho aqui, ó Vamos jogar uma água ali, né Agora quer ver pra mim abrir esse troço Ai, ai, ai Aê, moleque Então, o Jotona já tá limpa, tá, galera Foi feito um espelhamento nela Lavagem a vapor Então ela tá tipo com aqueles, sabe É tipo uma massa que eles jogam por cima do motor Tipo, é verniz de motor que chama Então só jogar uma aguinha já é suficiente Eu não preciso, tipo, esfregar a moto É só arrancar uma poeira, mano Olha que da hora O negócio vai ficar no brilho Vocês vão ver Vai ficar no brilho, mano O que foi, cachorro? O que foi? Hã? Que... Tá vendo a XJ, né, mano? Vai aí O negócio vai ficar no brilho Vai ficar no jeito pra... Só pra dar aquelas enceleiras ali Olha a garganta no painel Porque é bastante cheiro Tá vendo, ó, que é a sujeira Tá vendo que a água não tá nem grudando? Não tá Sujeira muito menos Sujeira vai embora, mano Esse negocinho é top Lavagem a vapor, mano O bagulho vira, hein, mano Preciso dar um jeito nesse adesivo aqui da GoPro, né Que já tá meio velho Não sei se presta mais não, hein Sujotona, vai Sujotona Olha aí, rapaz A copinha do tanque ali, ó Deixa eu fechar ela com a mangueirinha Ah, eu tô jogando a mangueirinha Olha aí Deixa eu fechar bastante poeira aqui também, ó Né Se eu faço mais outra poeira Lembrando em moto Olha aqui, ó Que belezinha Falei de vocês, mano Que o negocinho ia ficar no brilho, ó Não tem uma gotícula de terra a mais na moto, mano Sejotona, fi Essa lavagenzinha a vapor aí rende, hein, mano Tem uns produtos lá Que o pessoal passa Como se diz, é um verniz de motor, tá ligado? Então esse verniz, mano Ele não deixa pegar poeira Tipo, até pega poeira Mas se você jogar uma aguinha por cima O negócio já fica a zero Aí, ó O negócio tá tudo, só que eu não sei se a moto vai querer ligar, mano Igual eu falei, a bateria deve ser que não tá muito bom, mano Vamos ver, vamos ver Ó É... Já ia dar uma esquentadinha Porque... Mano, né? Não sabe que hora que a moto liga mais, né? É, tá complicado Bom, demos um trato, o negócio ficou zero Ficou filé O negócio tá brilhando, cachorrão É... É... Você vai Olha aí o ronco dela, Jack Você quer ver seus filhos? Quer ver a namorada? Quer ver a fúria? Hã? Quer comer? Quer passear? Cachorrozinho Quer andar tijota? Vamos andar tijota? Vamos andar tijota? Vamos... Vamos andar tijota? Ih, rapaz Vem correndo Ó, Jack Não pode ser assim não, véi Não tem tanto interesseiro por aí Agora é um cachorro Vai ser interesseiro Aí... Aí não dá, hein, Jack Ó Ó, não, não Você para com isso Você para com isso Beleza, gordão? Beleza, gordinho? Ó 56 mil seguidores no Insta Você briga Bom, gente Por hoje é só Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou buscar a BMW na oficina mais tarde Ou então amanhã Porque o Paulinho Ele tá, mano Ele tá empenhado nas corridas lá E esse é o trampo dele E não tem como a gente parar isso Pra pegar a moto de volta Então logo, logo Eu já tô indo lá buscar É um probleminha bem simples Eu acredito Tomara, tomara Segue o Paulinho lá no Instagram Tá aparecendo aqui na tela Porque o Paulinho fortalece a gente demais Aí, ó Nas motos Vive ajudando a gente Então segue ele Não esquece de me seguir também, né No Instagram Segue aqui, ó Mike Moraes Pra quem não tem esse boné aqui Camiseta, blusa do canal No meu site Que tá aqui, ó No primeiro link Da descrição desse vídeo Você encontra Tô enviando pra todo lugar do Brasil Que tá chegando muito rápido Bom, por hoje é só Vamos sair desse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Que é nóis Valeu E aí Ui Tchau Tchau Tchau